Ensina-me a confiar em Ti, a descansar em Ti, a depender de Ti. Ensina-me a obedecer-te em tudo, a agradecer-te em tudo, por tudo Te adorar. Ensina-me a orar sem cessar e a ouvir-te comigo falar. Revelar-me o Teu coração. Ensina-me, Senhor. Ensina-me a amar o meu irmão, a liberar perdão e a Ele compreender. Ensina-me a caminhar em fé. Primeiro crer, depois ver. Ensina-me, Senhor. Ensina-me a orar sem cessar e a ouvir-te comigo falar. Revelar-me o Teu coração. Ensina-me, Senhor. Ensina-me a orar sem cessar e a ouvir-te comigo falar. Revelar-me o Teu coração. Ensina-me a orar sem cessar Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. Legenda Adriana Zanotto